Oi gente, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu quero ver se nesse vídeo ainda eu mostro sem essa calha aí, que eu vou tirar essa calha aí. Não sei se eu vou conseguir achar um lugar para ela, mas se eu não achar, mas pelo menos tirar ela daí eu quero tirar, porque está bem feio. E aqui eu quero fazer um canteiro de florzinha, tem as agaves ali, mas não vai ser para esse vídeo, tá? Essas agaves eu preciso achar um lugar para elas também, e ali eu quero fazer só de florzinha. Talvez já tenha dalias ali, talvez seja de dalias, vamos ver, vamos ver, porque eu tenho dalias espalhadas em alguns lugares aí. E o que eu quero mostrar, o que eu vou iniciar aqui para você, eu quero mostrar aqui nesse vídeo também, é o meu cercadinho para os meus bichinhos, que eu vou fazer aqui. Essa ideia foi a Sônia Marques que me deu, um beijo Sônia, muito obrigada por você ter me dado essa ideia que eu amei, tá? Só que eu não vou fazer lá dentro do quintal, lá nas brita, porque lá não tem espaço. Então eu vou fazer aqui na grama. Por que que tem que tirar a grama? Seria mais bonito ficar em cima da grama. Só que a grama cresce, e como que o marido vai cortar a grama, né? Eu vou pôr o burro, vou pôr os bichos, não tem como. A roçadeira detona com tudo, então eu sou obrigada a tirar essa grama. Eu não sei se eu vou pôr um limitador de grama. Um limitador de grama eu acho que não vai ser suficiente, talvez, eu não sei. Não sei se o marido vai ajudar, aliás, ele nem sabe que eu estou fazendo isso. Ai, 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 quero ver, ele está lá tirando um cochilo depois do almoço, quero só ver a hora que ele acordar e ver o que eu estou fazendo aqui. Ah, gente, mas eu já falei para ele, eu vou fazer um cercadinho para os meus bichinhos, vai ser lá no gramado. Então, eu já circulei aqui, ó, circulei não, que aqui está quadrado, né? Mas, enfim, eu já fiz a marcação com o cal, ali já comecei a tirar a grama, ó, vou tirar nas veradas aqui, enquanto que pode chover e apagar o cal, né? Então, eu vou fazer a carreirinha do cal, pelo menos, para mim ter o formato do que eu posso, não é o que eu queria, é o que eu pude fazer por conta do espaço. Na verdade, eu não queria esse, desse formato aqui, eu queria que fosse redondinho, oval, sei lá, mas para isso eu teria que ter espaço. Aí, você pode dizer, e esse espaço aqui, esse espaço aqui não pode ser utilizado para nada, porque aqui, aqui, meu marido faz a volta com a caminhonete, enquanto está ali na garagem, né? Como diz a minha amiga, ai, meu Deus, esqueci o nome dela, meu Deus, ela sempre comenta nos meus vídeos, ela falou, rest deg carro na garagem para o marido da Lady. Eu já falei várias vezes no vídeo, ele não guarda o carro na garagem, a garagem está pronta e ele deixa o carro na varanda. Então, quando ele pôr na garagem, ele não vai mais precisar fazer a volta aqui, ele vai fazer lá, só que aqui entram os carros que a gente recebe as visitas, então os carros ficam aqui, às vezes a gente recebe bastante visita, então elas acampam, ficam os carros, acampam por aqui, esse lugar aqui precisa ficar vago, poxa, afinal de contas, né, também brincar com uma bola, né, às vezes meu netinho, as crianças vêm aqui, e enfim, esse espaço, também entra caminhão com o esterco de galinha, que é comprado todos os anos, ele precisa derramar ali, né, então esse espaço aqui é impossível, esse aqui tem que ficar todo vago. E o único espaço que eu tenho é esse aqui, então eu não tenho opção, eu tive que fazer assim. Então, eu fiz um pequeno estreito aqui, depois ali eu dei uma largada. Aqui, ó, eu já fiz com o carro aqui, ó, eu deixei esse corredor aqui, que dê para a gente passar tranquilamente, e também passar a carriola, ó. Então, aqui preciso passar com a carriola, porque eu ando com a carriola quando a gente corta grama, então eu preciso de espaço, por exemplo, aqui eu consigo passar com a carriola, então eu já me baseei nesse espaço ali, e aqui também fica esse corredor aqui entre os canteiros, porque tem que ter, né, não pode ir, senão vira bagunça, né. Aliás, já está amontoado, bastante amontoado, mas... E aqui, ó, eu já circulei aqui, então, aqui eu dei uma errada ali, ficou... Eu apaguei, né, então é onde está mais forte o carro. Aqui não precisa que está mais estreito, não tem necessidade de eu passar com a carriola aqui, apenas a gente passar andando, então a cerquinha vai ficar aqui, aonde está esse carro. Aqui também, daí vem esse pedaço estreito aqui, e vem ali. Esse pneu vai sair daqui, esse pneu não vai ficar aqui, esses três pneus eu vou usar ali na verada da cerca, que eu estou precisando de pneu ali, que eu estou colocando um do ladinho do outro, que é para plantar, fazer meu fileirão de hortência, porque eu vou ter meu fileirão de hortência. Se Deus quiser, se Deus me abençoar, eu vou ter. Então, eu preciso de bastante pneu. Então, é isso, eu já comecei a arrancar ali, e eu vou, pelo menos, arrancar aqui em volta onde eu pus o carro, porque se chover, né, daí a chuva tira esse carro, e eu já determinei ali o espaço. Então, vai ficar um espaço meio esquisitinho, mas é o que eu tenho. Aqui, daí eu vou fazer o portãozinho de entrada, né, o portãozinho vai ser aqui, ó. Aí, os bichinhos vão ficar tudo olhando para cá, porque aqui, olha, aqui é a estrada, né, então, quando vem as pessoas de lá, vem ali, já vê aqui, ó, os bichinhos estão virados todos para cá. Então, eu achei, eu ia fazer para lá, em direção à casa, mas eu achei melhor fazer aqui em direção à estrada, né, porque quando vem um visitante, vem alguém aqui, já dá de cara, porque a ideia é essa, né, é deixar a chácara bonita, agradável. Para a gente, para você aí do YouTube, você que me segue aí também, talvez trazer alguma ideia para você, né, como aqui eu tenho o meu espaço pequeno e limitado, eu não tenho muito o que fazer, então, eu vou fazer dessa forma, repetindo que não era exatamente assim que eu queria, mas é o único espacinho que eu tenho é esse, então, vai ser feito assim, e eu acho que vai ficar legal, eu estou curiosa para ver como que vai ficar, né, não faço ideia de como que ele vai ficar, mas acho que vai ficar legal. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você, olha, ontem eu tirei, eu tinha vários pneuzão grande daqui, ó, até as 11 horas que estava plantado nos pneus, eu plantei ali, ó, e elas abriram, elas nem sentiram, essa noite deu uma chuva, eu estou pintando os pneus, aqui não vai ficar, aqui eu vou, aqui vai ser modificado talvez, mas isso também não é assunto para esse vídeo, só, só mostrei aqui que eu tirei os pneus daqui, eu vou pintar eles e vou pôr eles em outro lugar, que também vai ser assunto para outro vídeo, olha as minhas maunas, como tão lindonas, e é isso, gente, ó, o meu caderno de anotação, a calculadora, que eu medi os bichos, tudo para ter uma ideia se vai caber, né, então, mais ou menos aí vai caber e sobrar espacinho ainda, então é isso, eu vou, vou ver se eu vou, o que que eu posso trazer nesse vídeo para você ver, tá bom? Olha, gente, já arranquei toda grama, aliás, eu arranquei toda sexta-feira, sexta passada, hoje é segunda, aí sábado até meio-dia, eu e meu marido plantamos até meio-dia e meio, nós plantamos, e ficou duas carriolas ainda de grama, a gente plantou hoje de manhã, daí agora eu já raspei toda a terra, tirei aquele pneu que estava ali, é, era, é, sedum bronze, ó, tá aqui nessa bacia, cortei todas as rosetinhas do sedum bronze, e os pneus eu vou, falei que eu vou usar para outra coisa, né, então ficou aqui o espaço aqui, até que não ficou, depois de tudo tirado, o pneu saiu dali, até que ficou, ficou ajeitado, ficou legal, acho que vai ficar legal o meu cercadinho, então, eu já fiz uma cavinha aqui, ó, em volta, de fora a fora, para mim ir colocando o separador de grama, daí eu já estou com a areia, um areião bem grosso, e vou arrumando ali, vou colocando o separador e vou colocando a areia para ir segurando ele, né, e eu já retorno mostrando para você o andamento. Olha, gente, já espalhei, já coloquei o separador de grama, já espalhei um areião aí, aí agora eu preciso ver se eu vou pôr brita branquinha ou, ou, é, grama, aquela grama sintética, eu não sei ainda, vou ver. É, aí, ó, eu já pus aqui o meu futuro pavão, ó, esse pavão aí eu comecei a fazer ele já faz, olha, bem uns três anos, tá, e eu estou só remendando ele, resto de massa, vou metendo no rabo dele, sobrou uma massinha, vou ali, coloco, e o bicho está aí, ó. Então, eu vou terminar ele, antes de pôr qualquer coisa aqui, seja brita branca ou seja grama sintética, eu vou terminar esse pavão, por conta da sujeira, né, o cimento que vai cair no chão. Ó, ficou assim, ó, ficou legal, gostei até. E aqui está a minha suposta zebra, meu marido me ajudou a trazer aqui, ó, ela estava ali no gramado. Também, ó, está toda quebrada, tem que fazer uma massa muito forte, uma amarração bem boa aí para parar esse pescoço da coitada da zebra. Como ela vai ficar olhando para cá, eu pus ela assim, então, mas isso aí depois, estando aqui dentro, é mais fácil para mim remanejar ela, mesmo que ela fique pesada, né, que eu já quis trazer ela porque ela já está meia pesadinha, imagina quando eu encher de cimento aí, e olha a grossura dessas pernas, misericórdia. Essas supostas zebras aí, eu não sei se vai sair uma zebra, eu desejo que sim, né. Eu também comecei ela há uns três anos, eu morava em Joinville ainda, eu fiz lá em Joinville, do jeito que está aí, e aquele pavão também. Olha, e agora já está finalzinho de tarde, daqui a pouco o vídeo cai no ar, meus beijinhos ficou bem aborrecidinho, ó, onde que eu tirei, como ficou melhor, né, ficou mais bonito, sem a calha, e os meus beijinhos estão bem sofridinho, até parece que não estava chovendo até poucos dias, mas ficou bem melhor, né, eu vou plantar ali aquele outro beijo que eu tenho lá embaixo, eu tenho um beijo num canteirão lá embaixo, eu vou plantar naquele lugar vago ali, ó. E agora, eu vou lá mostrar para você onde eu pus a minha calha. Olha, meu marido me ajudou, tiramos ela de lá, e eu coloquei ela aqui no pinheiro, ó. Tem esse canteiro também, mas eu pus ela mais ali do ladinho, para ela não atrapalhar o canteiro, não ficar aquela coisa feia por cima do canteiro, como estava lá no outro. Assim, eu gostei, e a gente amarrou, deixamos ela mais de pezinho, ó. Ó, lá em cima está faltando, eu vou pegar a escada e vou pôr um pouco de substrato outro dia, e vou plantar mais francesco balde. E eu gostei, ó, pega sol a tarde inteira aqui, ó. Que é o que o francesco quer, né. Aqui eu plantei uns francesco. Se me der na telha, futuramente eu posso encher de francesco balde aqui, mas não é a minha intenção, não. Porque não é, eu quero flores. Eu quero flores. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu virar, ó. Aqui é a entrada, olha lá a minha sombra. Aqui é a entrada da chácara. Então, olha, aqui eu tenho esse canteirão, eu quero mostrar aqui como está bonitinha. As minhas crisântimos, que estão já tudo floridinho. Eu acho que eles ainda não abriram bem. Olha só, ele está bem lá embaixo, porque eu estou metendo bastante material. É terra, é grama, quando a gente roça. É terra velha de outros lugares. Eu vou jogando tudo aí, ó, para acabar de encher. Então, ó, o pé está lá embaixo ali, ó. Está lá embaixo o pé do crisântimo. Essa cor aqui eu não gosto, não acho ela tão bonita. Eu gosto da rosinha e da amarelinha. Ó, rosinha. Amarelinha só tem esse aqui. E tem esse cremezinho aí. Então, ó, está assim, né, meu canteirão. Ali tem uma hortência que vai sair dali. A hortência, eu quero fazer o fileirão das hortências. Se Deus quiser. Olha, esse casal de cisne, eu vou repaginar ele e ele vai lá para o meu... para o meu, é... como é que podemos falar? Meu cercadinho, né? Meu zoológico. Meu zoológico dos meus bichinhos. Então, vai lá também. Eu vou reformar ele. Olha, agora está de tardinha. E eu vou reeditar esse vídeo. Editar não, só vou colar eles. E já vou postar, porque daqui a pouquinho cai no canal. Então, ó, a estrada é aqui, ó, lá é a nossa casa. Aqui é o outro pinheiro. E olha, aí aqui, entendesse? Quando as pessoas chegarem... Ah, quem está vindo na nossa chácara já vai dar de cara com os bichos ali, ó. O cercadinho ali, ó. Olha, eu acho que vai ficar bem legal. Isso aí, eu não sei quando que isso vai ficar pronto. Não sei, não faço ideia de quando vai ficar pronto. Porque tem que arrumar. É o meu marido que vai fazer. Eu não sei fazer. Ele que vai fazer o cercadinho de madeira. Aí tem que ver a boa vontade dele. E eu tenho que terminar os meus bichos ali. E depois pôr o que... Outro material em cima. E trazer a bicharada pra cá. E daí eu gravo um vídeo mostrando, óbvio, né? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.